Oi meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, eu estou aqui mais uma vez no Anime Dimensions, eu gravei um vídeo hoje sobre o update, o primeiro vídeo foi falando do Gojo e agora eu estou aqui com os novos personagens do modo Ride, cara, pois é, foram 3 personagens novos, eu falei que eu ia gravar sobre eles caso o vídeo tivesse um bom feedback, mas a gente não está em uma situação de escolher e esperar, então eu estou aqui com mais um vídeo, espero que o primeiro vídeo vá bem, espero que esse aqui vá bem também. Para quem não está entendendo, a gente tem aqui o Buzz Rush Shop, que é o shop onde a gente consegue comprar as paradas do Buzz Rush, na verdade não é aqui não, na verdade a gente tem que vir aqui no Play mesmo, Speed Ride, os personagens da Ride, beleza? E aqui tem o Shop, tinha esquecido disso, enfim, esquece o que eu falei antes. Aqui temos o Speed Ride, que eu já mostrei para vocês, a gente tem aqui um Rimuru diferenciado, tem também aqui o Yurichi e também o Gojo, beleza? Eu enfrentei o Rimuru diferenciado, certo? Não tenho certeza se você enfrenta o Yurichi ou o Gojo e ele vai alternando entre esses 3, quando eu enfrentei, enfrentei só o Rimuru. E aqui são os prêmios que você consegue, dependendo do tempo que você faz, você tira uma nota e dependendo dessa nota, você ganha aqui esses prêmios, beleza? Mas eu descobri que tem como comprar também, e aí cara, eu não dei bobeira, certo? A gente tem aqui o Shadow Yurichi, Yurichi não, pera aí, Yurichi ou é o Kokushibo? Yurichi né? É, é o Yurichi, talvez eu tenha dito Kokushibo antes, espero que ninguém tenha percebido. Tem também o Shadow Sdeath, Sdeath, e tem também aqui o Shadow Monarch, que é no caso o Sung Jin-wo, aquele personagem lá de solo levem, e eu estou com esses 3 aqui. Pra já adiantar o processo, e não ter nenhuma enrolação, eu vou testar os 3 hoje aqui com vocês, beleza? Como é que tá aqui os meus personagens? A gente tá aqui com eles, eu consigo mostrar pra vocês o poder deles aqui, a Trait? Então a gente tá com essa Trait aqui, que é o Vicious, certo? Que dá Critical Chance, aumenta a nossa Critical Chance, isso é muito bom. Tem também você, que tá aqui com mais XP e mais Gold, que não é o melhor, mas interessantinho. E também aqui o Yurichi, beleza? Aqui tá com o Mob Damage mais 6, a gente dá mais damage nos bichos. Ok, certo? Como patch, tô aqui também com a Aqua pra dar aquele Healer, e vamos lá, vamos testar essa parada. Eu vou vir aqui em Dimensions, vou vir aqui em Create, e cara, eu vou pegar aqui o mundo de Goal City. Tá, eu vou aqui no mundo de Goal City, vou puxar aqui o modo Easy, mas vou puxar no Hardcore. Por quê? Porque assim que a gente morrer, a gente já vai pro próximo personagem. Então não tem nenhuma enrolação, nenhuma dificuldade, cara. Eu vou testar o que eu quero testar, depois a gente vai se matar, e depois a gente vai testar o outro personagem. Fechou? Então a gente vai começar com esse cara aqui de Solo Leaven, eu nunca assisti Solo Leaven, pretendo assistir um dia. Eu tô fazendo um live todo dia na Nimo, então quem sabe eu leia lá o mangá, o que seja, sobre o Solo Leaven com vocês. Então me segue lá na Nimo, o link tá aí na descrição, beleza? Inclusive eu devo estar online, ou estava online mais ou menos por essas horas, a live provavelmente vai estar salva lá. Então nós temos aqui o primeiro ataque, que é o Shadow Rush. Beleza, beleza, interessante. Tão dizendo que ele tá muito forte. Calma, calma, não me floda não, não me floda não, deixa eu pegar um tempo aqui. Tu homem, beleza, bacana, derrotamos. Huller Authority, beleza. Já é a segunda skill que eu vi que não tem a grandiosa invencibilidade, beleza? Deixa eu ver isso aqui de novo. A gente lança uma esferona ali, que parece até um buraco negro, né cara? E dá damage, interessante, bacana. Ele tem aqui essas duas espadonas brabíssimas, cara. Muito braba. Então, Shadow Rush, beleza. Todo esse caminho aqui toma damage. Calma aí, meu amigo. Shadow Rush. Beleza, geral tomou. E Huller. Ok, derrotamos. Bom, eu não tô sentindo tão OP não. Não tô sentindo que seja tão OP. Vamos ver se esse Dragon aqui vai ser apelão. Então, Dragon Fear. Beleza. Uou! A gente ativou aqui como se fosse uma transformação, cara. Tem algo assim com o Eren. O Eren tem aquele modo Berserk. E a gente fica com algumas skills sem cooldown. Eu vou ativar isso aqui de novo e vou testar pra ver como é que funciona. O Eren, cara, você ativa o modo Berserk e você manda o espinhos lá do Titã, o Arteiro de Guerra. Você é foda por um tempo. Então, é muito bom. Deixa eu ver. Dragon Fear. Beleza. Toma. Beleza. É isso mesmo, ó. O 1, ele ficou ali sem cooldown. Vocês viram? Eu usei e ele ficou sem cooldown. Isso é interessante. A gente usa aqui, ó. A gente tem um cooldown de 5 segundinhos. Bacana. Beleza. Vamos tentar usar aqui de novo. Então, 3, 2, 1, ativamos. Agora a gente usou aqui, ó. Não, agora... Não, olha lá. Não ficou com cooldown. Nossa. Roubado, hein. Parece que é só a primeira skill que dá pra fazer isso, cara. A segunda skill eu usei aquela hora e não ficou, não. Mas a gente tem que dar uma confirmada. Então, esse negócio deve aumentar o nosso damage e também deve tirar o cooldown da... Não, tira o cooldown da primeira skill e talvez da segunda. Deixa eu ver. Usei. É, da segunda não tira. Então, é só a primeira mesmo que fica sem cooldown. Não, eu vou morrer. Calma, calma. Beleza. Valeu. Aqua. Nossa, a Aqua salvou em Aqua. Salvou agora. Healou e deixou invencível. Beleza. Agora é o Monarch Domain. Vamos ver como é que é isso aqui. Quarta skill, ultimate. Usei. Beleza. Wow. Ficamos invencível. E explodiu. Mano, essa área aqui deve ficar dando um damage. 30 segundinhos. Eu vou esperar esses 30 segundinhos aqui de novo pra gente ver. E é bom que tem ali um monte de personagem e a gente consegue entender como é que esse negócio funciona. Que eu achei interessante. Achei legal. A gente fica invencível. Então, a gente não precisa se mexer tanto. Dá pra ver melhor. Então, vamos lá. 10 segundinhos. Vamos esperar aqui. Vamos lá. Vamos ver essa skill aqui agora. Pode vir. Pode vir. Tu homem. Ô, louco. Tem um negoção ali, cara. Não deu pra ver antes. E, cara. Esse ultimate é bom, hein. Esse ultimate é forte. A gente tá aqui no modo hardcore e a gente deu um hit kill naqueles maluco. Surge ali um... Um... Que que é aquilo, cara? Parece um robozão. Parece um Suzano O da vida. E derrotou, cara. Absurdo. Tu homem. Tu homem. Tu homem. Cara. Ele é muito bom. A gente consegue usar várias vezes o Shadow Rush sem cooldown, mano. É absurdo. Esse personagem é bom pra caramba. Gostei. Vale a pena. Vale muito a pena. Vamos ver contra um boss. Eu quero ver o damage. Então, dragon. Tu homem. Beleza. Tu homem. E... Tá. Não deu tempo. Acabou bem na hora, cara. Triste. Morra. Morra. Tranquilo. Vamos lá. O boss ali do Kenneky tá ali na frente. Vamos ver como é que vai ser essa skill aqui. Contra ele. Eu espero conseguir usar, né? Porque o bicho ataca de muito longe. Então, calmou, calmou, calmou. Mandou. Tranquilo. Não. Safado. Sumiu. Caraca. Olha o damage disso. Toda aquela área ali fica dando... Nossa. Deu 300 mil de dano praticamente. 300... É, 300 mil. Caraca. Muito forte, velho. Muito forte. Tá maluco. Ele é muito roubado. Beleza. Ativa. Tu homem. Tu homem. Tu homem. Tu homem. Cara, só ele dá muito damage aqui. Deu muito damage no Kenneky. Tá maluco. A gente usou aqui as skills e arrancou já 500k de life. Eu, na última vez que vim aqui no vídeo anterior, precisei usar outros personagens pra derrotar, cara. Tipo, o E e o R ali. Calma. Manda aqui de novo. Tu homem. Beleza. Olha o damage. Olha o damage. Tá maluco. Deu muito damage. Ele saiu dali. Era pra ter dado mais, cara. Tu homem. Tu homem. Derrotamos. Muito roubado. Muito forte. Que isso, cara. A gente vai acabar vencendo isso aqui. Tá maluco. Mas tá. A gente tem tempo agora pra testar os outros personagens, né? Eu vou me matar aqui. Vou deixar eles me matarem. Pra gente poder aqui agora ver. O Iorite. A gente já conseguiu ver tudo aqui sobre esse cara. Maravilha. Sobre esse personagem de solo level. O Sunwo Jinjinwo. Certo? Então pode derrotar. Derrote, derrote, derrote. E vamos ver o Kokushimo. Tô curioso pra ver o Kokushimo. Dá pra finalizar esse negócio com um hardcore muito rápido com ele. Esse sim vale a pena. Você precisa pegar, cara. Precisa pegar esse personagem. Ele é muito bom. Tá. Agora estamos aqui com o Iorite bolado. Temos aqui o Sunflowers Trust. Beleza. Cara, brabo, brabo. Beleza, beleza. Benefi... Caraca, ele tem um dash diferente? É uma impressão minha. Não. É a mesma coisa. Beneficiente. Ok. Tranquilo. Legal. Vamos testar isso aqui de novo. Porque eu testei de uma maneira não muito interessante. Beneficiente Radiance. Tuomi. Interessante. A gente fica com uma invencibilidadezinha. Esse aqui a gente não fica com invencibilidade. Legal. Aqui as chamas. Gostei. Raging Sun. Ok. Também a gente não fica com invencibilidade. Foi só uma skill. Calmou. Calmou. Então Tuomi. Bacana. Tuomi. Bacana. Dá bastante damage. Tuomi. Legal. 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 Gostei. Estou gostando do Yurichikin, cara. Estou gostando. Ah, é um dragãozão, né, velho? Acabei de ver ali. Parece um dragãozão. Deve ser um dragãozão. Não sei. Beleza. Aqui tem mais alguns para a gente testar. Vamos ver o Dragon Dance. Nossa! Parece o golpe lá do... Que isso, maluco? Do nada um dragãozão surgiu. Parece o golpe do Rimuru. É bom, cara. É bom. É forte. É bem, bem forte. Tuomi. Certo? Um homem. Tranquilo. Interessante, cara. O Yurichikin é interessantíssimo, velho. Tá maluco. Beleza. Eita, acabei apertando aqui sem querer. E várias coisas aconteceram. Foi gelo com fogo com dragão. Meu Deus. Ué. Ah, tá. É outro Yurich. Morra. Beleza. Tem mais aqui na frente. Interessante. Demais, cara. Gostei. Tô gostando. Uma pena que muitos ataques não ganham invencibilidade. Invencibilidade é muito importante. Beleza. Então, vou deixar agora derrotar. Pra gente testar aqui esse último personagem. Beleza? Vamos ver como é que vai ser. Então, venham NPCs. Venham todos. Derrote-me. Derrote-me agora. Vai ser fácil, né? Olha o tanto. Falei com menos 2k de life. Tá maluco? Vamos ver aqui agora. Essa última personagem. Que eu não tenho bem certeza de onde que é. Comenta aí se você sabe que personagem é essa daqui. Beleza? Ali na frente tem os outros NPCs. Tá. Tá ali. Tem aqui. Beleza. Então, temos. E-Cycle, Crash, Glaciel, Pier, Freezing Dance e Meteoro. Interessante. Interessante. São ataques de gelo. Então, primeira skill. Tuomi. Tá. Nevou, mano. Caiu o gelo pra caramba aqui. Não deu tanto damage. Não deu tanto damage. Beleza. Glacial, Pierce. Uou. A gente gamba invencibilidade com essa skill? Tá. Essa aqui não. Caraca. Essa aqui. Essa personagem não é muito boa não, cara. A gente fica aqui no ar, né? Dá essa vantagem aí que a gente não toma damage. Porque a gente não tá embaixo. A gente tá no ar. Então, faz sentido, né? Freeze Dance. Invencibilidade. É uma skill parecida com aquela do Rimuru. Eles tão reciclando bastante as animações. Ele some e manda os giros. Às vezes o negócio de giro parecendo a skill do Rimuru, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver aqui mais uma vez esse Freeze Dance. E pra finalizar, depois a gente manda o Meteoro. Freeze Dance. Beleza. Mandamos. É essa da damage. A primeira e a segunda é ruim. Mas essa aqui é boa. Então, vamos lá. Junta todo mundo. E vamos mandar aqui agora o Meteoro. E ver o que vai acontecer. E aí tem o boss pra gente tentar enfrentar. Mas eu acho que a gente não vai conseguir derrotar, não. Meteor. Beleza. Uou. Interessante essa skill, hein? A gente ganha aqui essa invencibilidade. Tá. Meteoro é forte pra caramba. Tem um cooldown, me parece, maior que a do Sung lá, mano. De Solo Leven. Será que tem um cooldown menor o dele? Tô... Tô acreditando, hein? Então, vamos lá. White Reaper. Vamos ver como é que vai ser o nosso desempenho contra esse maluco aqui. Eu acho que a gente não derrota, não. Beleza? Eu acho que a gente não derrota, não. Porque ele é muito apelão. Se normal já é apelão, imagina que assim. Toma. Beleza. Tuoma. Beleza. Tuoma. Olha isso. Já morremos. Já morremos. Eu vou tentar segurar a onda pra tentar... Ai, ai. Mandar o Ultimate. Nossa. Tá, não tá dando pra ver nada. Calma, Meteor. Cadê ele? Cadê ele? Tá, não dá pra ver. Ele é muito chato. Ele é muito chato. Ele dá TP pra todo lugar, cara. Ganhamos. Invencibilidade. Beleza. Ice Crash. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Manda aqui o Ultimate dela. Ultimate dela aqui, né? Não Ultimate. O ataque de suporte dela, como companion aqui, digamos assim, é interessante porque é o Ultimate, né? Beleza. Tamo tancando até, cara. Tamo tancando. Por quanto tempo? Eu não sei. Mas tamo tancando. Ah, cara. Vocês viram. Eu tava fora do ataque. Mas tudo bem. F. A gente testou o que a gente queria. Fizemos o que a gente queria. Quase derrotamos. 11 milhões de damage. Bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante. E eu tudo nessa. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Obrigado.